Então começou o vlog da reforma parte 2 No vlog de hoje vocês vão acompanhar uma ideia de Jirico que o Wagner teve E eu tô aqui pra ajudar, né? É isso aí Ben, a gente precisa de você Eu arrumei que eu tô esperando o Wagner Que a gente vai lá na rua que o pintor veio aqui hoje Deixa eu botar aqui, que eu acho estranho O pintor ele veio aqui hoje E aí ele ia começar, acho que na semana que vem O Wagner falou assim Se eu comprar os negócios, começa hoje aí Ele falou, não, começa Depois do almoço, a gente vai lá comprar tinta Eu tô bem animada Porque é o que tá muita diferença, né? Quando pinta e tudo mais O advogado de prato chegando, né? Ele falou pra caramba Porque a gente quando pintou, cagou tudo, né? Eu tava lá no quarto só ouvindo O Wagner falou, não, fui eu que pintei Eu precisava, gente, esse homem trovando toda a culpa, né? Uma coisa que eu também fiz Mas é isso, né? O cara que sabe fazer isso bem Sabe olhar assim, faz assim, gente Isso dói, é igual quando eu vejo você tirando foto E botando as coisas nos stories assim, tá no meu lado Ou seja Eu vejo a luz Ou seja, eu faço duas pessoas Não faz não, não faz assim Então vamos lá comprar as coisas e Tô bem animada A luta pra chamar ele pra descer, gente Calma, mocinha Bom dia Bom dia, licença Chegamos, eu estou estourada, meu Deus do céu E agora a gente vai comprar a tinta Olha aqui, você consegue ver o acabamento Aqui é acetinado Cine brilho Shell E fosco Pronto, gente Terminamos de tirar algumas coisas aqui do quarto, né? Que ainda tinham na parede e tudo mais Daqui a pouquinho o pintor vem A gente comprou as tintas E a massa corrida também Pra ele consertar alguns buracos que tem na parede E aí já já vocês vão ver o resultado Sabe o que eu não mostrei pra vocês? A softbox da discórdia Porque ontem eu não ia discutir por causa disso Mas a gente fez, né? A gente comprou o material pra fazer Foi a do Wagner Vou ser sincera com vocês Gente Eu achei que ficou caro Mas é porque aqui na cidade tava muito caro O Wagner não tinha olhado as medidas certas Então a gente acabou comprando mais coisas que devia E aí ficou quase o preço de uma softbox mesmo, né? Enfim, né? E com um acabamento não tão bom Não tão versátil Porque a softbox que a gente compra Pode, né? Dobrar e transportar com mais facilidade A ver trepeça que a gente vai ter que fazer ainda Então assim, né? É coisa que você tem que considerar Mas não ficou muito resultado não Isso é pra vocês de uma Porque a outra A tomada não chega até aqui Aí eu vou mostrar pra vocês como que ela fica E também a tua escola Pronto Aqui, ó Então essa aqui sou eu, né? Sem a softbox E aqui com a softbox Aí, gente A gente vai ter duas Numa aqui Outra aqui Porque se eu jogo só aqui, ó Aqui ilumina Aqui fica a sombra E aí o ideal é tirar todas as sombras, né? E aí é isso, gente A gente usa o papel laminado pelo dentro Tanto que também Olha só como é que fica E aí é isso A gente tá bem animada Pra essa mudança Que a gente vai fazer aqui E eu vou compartilhando com vocês Todos os momentos Do nada, gente A gente ligou pra Tim, né? E aí apareceu o cara aqui E instalou Mas que bom, né? Porque a internet aqui É realmente um fator Bem importante Pra gente se mudar pra cá Então A internet tá aqui agora Bom que a gente tem mais acesso Nos outros cômodos da casa Olha como é que tá ficando, gente Ele tá passando aqui A primeira de mão Já mudou muito Muito Ele consertou várias coisas Da parede, ó Pintou o rodapé também Que a gente já fez besteira Enfim Tá ficando muito massa Ó o quarto finalizado Assim, a tinta, né? E, cara Ficou muito bom Muito bom mesmo Olha aí Dura bastante, né? E aí agora Vaguinho vai dar uma limpada aqui E aí a gente já vai botar a mesa, né? Esperar um pouquinho Botar a mesa E aí tem algumas coisas pra chegar De decoração Hoje E amanhã A gente comprou O negócio do mercado livre full E vamos ver se vai chegar mesmo Chegou rápido, né? Chegou Comprou ontem Foi Caramba Ontem é noite Aí, galera Mercado full A gente tá fazendo a gambiarra aqui Porque a gente Por enquanto Por enquanto A gente na hora que montou o tripé Eu acho que a cabeça Não tava muito boa Porque a gente não pensou Onde a gente ia apoiar, né? A softbox, na verdade É E aí a gente O Wagner, né? Fez essa gambiarra aí Com esse tripé Só que a gente não tem onde apoiar o outro A gente vai ter que dar um jeito E é isso É que a gente tá meio Traumatizado ainda De ter feito isso daí E a gente não tá muito afim De ter que fazer agora, né? O tripé Com o canto PVC Mas bora lá, né? O Wagner Falei pra ele fazer um teste Não sei filmar É, gente Finzinho de Sábado de reforma Eu não sei que dia da reforma a gente tá Mas Já tá tomando forma Cês tão vendo Olha como é que tá legal Esse aqui é o meu cantinho Cantinho do Wagner Enfim E aí agora falta Aqui, né? Aqui a gente vai comprar uma poltrona Na segunda-feira Se Deus quiser E também amanhã vão chegar os quadros A gente vai Chegou a outra remessa De coisas que eu comprei no Mercado Livre Enviu full de novo Então eu comprei Essas coisas aqui no boleto E foi na sexta-feira à noite Tipo, umas nove horas da noite E chegou hoje no domingo Acho que seis e pouca Seis e cinquenta Mais ou menos chegou Eu tô só esperando mais algumas coisas Mas enquanto isso Eu vou mostrando pra vocês Isso aqui Bom dia, pessoal Tá chegando ao fim Da nossa jornada de reforma E agora a gente vai lá na base Eu tenho que fazer uns exames de sangue Pois é, galera A saga da poltrona continua A gente foi nas lojas Olhou algumas coisas E aí tinha um modelo Que era igual da internet E o outro já era diferente Mas aí uma poltrona Tava mil e duzentos e pouco E ela não era tão macia Assim que fosse justificado O preço, né Mas assim É... Pelo menos eu consegui entender Mais ou menos o que eu gosto Vendo assim de perto Percebi que eu Eu vou preferir ficar Com as cores neutras mesmo Quase o maior condicionado aqui O moço falou que tem Um de nove mil BTUs Aqui na frente Tu achou? O de nove mil? Não achei A gente vai agora Na loja de cima que tem Que é as casas Bahia Mas é que o preço tá bom Pelo menos A gente tá aqui agora No Milky Moose Só esperando Ah, eu amo esse milkshake Meu Deus É bom, é bom Só que hoje eu quero caracolho Perguntar pra vocês o que que é Enquanto isso Uma pequena pausa aqui Olha o que que eu achei Aquele spoiler Que a gente pega, né Descobri que ela é das minhas Pelo menos, né Gente, meu marido sumiu Não tô achando ele por nada Tô preocupada Gente, tô aqui na caracolho E aí aqui Eles têm um negócio Que é muito bom É tipo um pão húngaro E aí Ele é recheado, sabe Tem negresco E tem tipo um Ah, não sei explicar Mas é muito bom Lembra muito Uma rabanada Com panetone Imagina só Olha o que acabou de chegar Aqui E uma água Porque eu sempre Gosto de comer coisa doce Com água Não sei se vocês são assim Coloca aí nos comentários Se vocês são assim Importante lembrar, gente Já deixa o like aí Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E tamo junto É muito bom Voltamos aqui pro Carrefour Vou aproveitar que tô aqui E já vou ver a alface Nossa, gente Tô soa suja A alface que acabou lá em casa Aproveitei que vi esse carrinho aqui Dando sopa E já botei as alfaces, gente Porque tava tudo no meu braço Aí você imagina, né O tanto de coisa Enfim Eu tô comendo bastante alface Esses dias Desde Do finalzinho de novembro Na verdade Viciei Agora só quero saber disso Tô olhando aqui Pensando Acho que seria legal Ter uma planta No escritório Mas Considerando as minhas habilidades Eu acho que talvez não E vamos pra casa Aí, gente Chegou mais uma coisa É o espelho Eu comprei aquele espelho Acende pra mim, por favor É aquele espelho adnê, sabe Que é redondo E aí tem Uma parte pra pendurar Na parede E vai pintar com a A luz que a gente comprou Que é tipo aquelas antigas Eu vou deixar o link pra vocês Porque eu acho que Vocês vão curtir Eu vou abrir aqui Depois eu mostro É linda Olha isso Linda, linda, linda Chegou super rápido também Depois eu mostro pra vocês Como que funciona Vai lá Pode ir Pode abrir aí pra mim Grandão Caraca Nossa, é muito grande Tô surpresa Foi muito barato a vida Lá na loja Quando a gente viu Tava mil e poucos Olha, gente Como ficou massa A gente tá testando O Vaguinho aí Tá testando a força dele também E a gente vai tentar Organizar essa parte Porque eu não contava Que ele era tão grande E ele é muito grande Olha que gracinha Bonitona O que você achou, Vida? Gostei, gostei Massa, né? Muito massa Vai ficar puxando E vai ficar puxando E não tá ficando Muito bem E assim, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.